As botas são super charmosas e dão muita atitude à produção, mas vamos combinar que nesse calor não dá, né? Aliás, dá sim! Chegaram as Summer Boots para realizar o nosso desejo de usar os sapatos abotinados, mesmo na estação mais quente do ano. As Summer Boots são a versão mais leve e arejada das Ankel Boots e já se tornaram um verdadeiro xodó dessa estação. A nova coleção da Romarin tem modelos lindos, como essa aqui, caramelo, salto grosso, com amarração, que tá super em alta. E essa aqui, de cano um pouco mais baixo, preta, cheia de recortes. Se você tem dúvida de como usar a sua Summer Boots, o Vem tem que te dar umas dicas. Para não deixar o visual carregado, aposte em comprimentos curtos e roupas acinturadas. Tubinhos, saias, shorts, tudo é permitido. Para as meninas de pernas mais grossas, a dica é apostar em calças do tipo skinny e modelos de cano mais baixo. Usar a sandália na mesma cor da calça ajuda a não achatar a silhueta. É isso, meninas! As Summer Boots da Romarin vocês encontram na exposinha de mais próxima. Se você curtiu a nossa dica, se inscreve no nosso canal e clica aqui em gostei. Semana que vem a gente tá de volta. Até mais!